Salve meus queridos, espero que estejam mil por cento e hoje eu trago pra vocês o FC5 na Xbox Série S. Está liberado esse lançamento do FC5 pela EA Sports. Dez horas de gameplay, beleza? Já está contando o tempo ali, se você for reparar no campo inferior direito. Já tenho 9 horas e 48 minutos de gameplay. Bastante tempo, não sei se dá pra gerar o jogo. Acredito que sim, acho que não é um jogo tão grande, mas não sei ao certo, beleza? Então, estou aqui pra testar, pra mostrar pra vocês como é que está o jogo na Gameplay e aqui no Xbox Série S, beleza? Mas antes disso, não esquece de dar o like pra valorizar o vídeo aqui no YouTube, que ajuda o YouTube, recomendo a vídeo para mais pessoas. Se não é inscrito, você vai se inscrever no canal, tem vídeo todos os dias aqui de videogames, games e afim, beleza? Dito isso, partiu para a Gameplay, mano, bora ver qual é que é o FC5, mano. Lançamento. Eu confesso pra vocês que faz algum tempo no jogo, o FC, o último que eu joguei, que eu mais gostei, que foi o FC. O último não, mas pelo que eu joguei mais, foi o FC do Xbox 360. Eu achei muito da hora que era aquela capa que tinha o Antisus Silva, nocauteando o YouTube ou Fórmula, aquele chute lendário, velho. Eu gosto muito do MMA, acompanho, acompanhei por muito tempo, ultimamente não tenho acompanhado, né, mas... Mas vamos jogar aqui esse jogo que eu gosto muito, né, mano. Então, começamos aqui com o John Jones versus Mio Chichi, que vai ter agora aqui o UFC, né, mano. Vai ter o UFC deles dois, uma luta recente, velho, que o John Jones se tava se aventurando nos períodos pesados e já foi marcado a luta contra o Mio Chichi, já cinturando o John Jones, né, mano. Bora. Vou testar os golpes aqui. Tá, o oponente tem um alto impossível na luta agarrada. Tá. Opa, olha como é que é o chuteado. A defesa é aqui. Direto e direto. Uh. Pode dar um clinch. Boa. Uh. Mais um. Cansei. Uh. Ah, ele vai pegar o gol, né? Uh. Ah, não passa a use, pai. Calma. Uh. 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 E agora o seu oponente está voltando na luta? Eu quero dizer, você não recebe essas oportunidades muito frequentemente. Você tem que tomar vantagem deles quando eles são apresentados para eles. Bom, ele está realmente começando a aplicar um monte de tempo. Vamos ver se o seu oponente pode sobreviver. Eu não acredito que ele ainda está estando depois de tomar esse pão. Pô, a pessoa de Jones nesse estado veio com o meu titio, mano. Boa! Boa! Aí, gente, é uma garrada bacana. Toma! Vai! 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 Acabou a luta! Golpe de ataque no chão. Bom, temos aqui um tutorialzinho, né? Card B, gancho, cotovelado. Rebote cotovelado é uma coisa logo. Avançar. Defesa de golpe no chão. Toquear, movimento a cabeça, postura. Entendi. Fechar. Enquanto ele está agarrada. 20 segundos para ir na luta. Tem que ter cuidado com ele. Tem que ter cuidado com ele, né? Tem que ter cuidado com ele agora. O meu titio ficou todo maquiado aí, velho. O meu titio também, né? Ele vai pro The Judge's blood cards, pelo título. Ele vai pro gober para a decisão. Ele vai pro ganho... John! Bones! jones essa luta quero ver o john jones vai ser meu titian posso me fixei é um card muito legado nesse fc não sei qual o número do fc mas até tem um brasileiro que vai lutar por a tanta enganada essa é esse esse evento eu vou dar uma ordem o nível do jogador cartão tá e aí não é isso e aí é isso aí o johnson mas tem na loja de um monte de parada um trato de luta concursos contagem luta de área para receber a compensa lutar agora em frente outras pessoas e as principais deve ser carreira a gente sempre vira lise e lute passa no ranking é que deve ser o modo história no caso online carreira online evento de criação aprender atleta de criação que atleta embora ver a carreira aqui mano importa atleta não tenho nada só vou ter que criaça que o problema né não vai fazer o seguinte uma luta agora pra ver quem é quem são os que está é disponível para um o nato nas lutas na casa principal evento principal competitivo campeonato defesa é um desafio para ganhar o fundo de que tal eu comentei bom evento principal aqui o ativo competitivo peso meio médio peso médio vai ver quem tá aqui né mano peso o pai é que tá no peso palha aí é só feminina eu daqui a uma junas rosa mas não sei se ela tá com campeão topo fora olha aqui ó já se candidato e já se candidatos e reuniá a minha filha e a de ano na gente já de risco e foi no muitos anos aí até mais essa daqui que a caldo de agadeira para colocar aqui tem um peso peso música e olha acho que ela tá o campeão vou a gente tem que só não tem nada e tá muito essa mulher aqui mano ela também tá aqui uma junha o ginista escandade também tá fez o galo aqui a nossa manda nunes campeão não é a campeã não aqui mano que a campeão essa doida que alexa graça é uma data avançante a vitinha com muito eu também não vi a luta dela e do mosca para quem é o campeão é a shangue é essa mulher que ela é dura essa mulher que eu já vi a luta dela a beleza e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto